O meu corpo todo treme, mas não é do frio Isto não me é estranho, como um sonho gentil, mas fugir Estás aí, eu sei, tal como um amigo antigo Já estou perto e vou encontrar abrigo Sempre fui como um castelo, segredos tenho em mim E eu sou como tu, não te escondas assim Mostra-te, estou morta por ver-te Mostra-te, quero ouvir Será que és tu quem eu procurei a vida inteira Mostra-te, vou compreender Eu tenho a certeza, sempre em luta vivi Mas não vim por acaso, foi talvez por isto que nasci Sempre fui alguém diferente, menos regra que exceção Eu hoje enfim, será que sim, vou ver a explicação Mostra-te, não eu já não temo Aqui estou longe, vim dizer Essa resposta que procurei na vida inteira Mostra-te, quero enfim poder ver Vai até mim, deixa-me entrar Vai mais um dia, quero esperar Não ganhas medo, deixa-me entrar Nem mais um dia, quero esperar Nem mais um dia, quero esperar Nem mais um dia, quero esperar Vento lá, cheiro lá, cheiro lá Meu amor, regressarás Estou em paz Mostra-te, eu vou poder ter a ti Muda-te, porque podes ser tudo Foi a ti mesma que procuraste A vida inteira Mostra-te E aí Obrigado.